Olá, minhas divas! E meus divas também, tudo bom com vocês? Bom, quem aí está animada para passar aquele Natal, entendeu? Sentada no sofá, toda maravilhosa. Quem aí? Eu estou super animada para o Natal. E por conta disso, eu resolvi trazer essa maquiagem maravilhosa e esse penteado, digo também, porque eu sei que vocês amam penteado, já estavam me pedindo penteado aqui de Natal, então a diva aqui trouxe para vocês. Antes de eu começar a mostrar a maquiagem e o penteado, lógico, eu já quero pedir para você se inscrever no canal. Não esqueça de ativar o sininho de notificação que fica aqui embaixo, porque assim que eu subir um vídeo para o canal, você recebe de primeira mão. Você vai ser a primeira! Você vai ficar sabendo de tudo antes dos outros. Olha que maravilha! Então, minhas divas, e também, por favor, não esqueça do gostei, se você gostar muito do vídeo, tá bom? Eu fiz esse vídeo com muito amor e carinho para vocês, e agora eu vou deixar de enrolação. E vamos ao tutorial de maquiagem e penteado para o Natal! Então, divas, vamos começar. Eu vou usar essa paleta de corretivo, o segundo corretivo, tá bom? Ele é um pouco mais moreninho. Eu vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel e fixa. Então, ó, eu uso esse pincelzinho, porque eu acho que ajuda bastante na hora de espalhar o corretivo. Eu gosto, eu gosto desse pincel. Agora, você pode usar os dedos também, não tem problema nenhum, tá? Vou usar essa paleta da Belly Angel, essa corzinha marrom avermelhado com pincel de esfumar. Eu vou marcar o meu côncavo, tá vendo, ó? Eu vou fazer essa marcação e vou esfumar. Diva essa parte aí, querida! Você vai ficar até o dia seguinte. Você vai ter que esfumar, 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 para aquela coisa ficar bem bonita, bem cara de rica, bem gold, tá bom? E aí, depois que você esfumou bastante, você vai voltar para a paletinha de corretivo, vai pegar o tom mais claro da paleta e você vai fazer o recorte da sua pálpebra móvel. Pra que isso? Você vai dar mais vida à cor que você vai colocar, você vai deixar a sombra mais pigmentada, a fixação, a durabilidade é muito maior. Então, eu adoro fazer esse tipo de técnica. Ainda mais pra mim, que tem o olho gordinho, a minha pálpebra é pequena. Então, ela dá a impressão que a sua pálpebra é bem maior. Eu amo essa técnica, divas, não vivo sem. Agora, eu vou vir com a sombra 3D, essa avermelhadazinha, com o pincel bem fofinho, eu vou depositando a sombra em cima desse corretivo que nós aplicamos. Você vai sempre dando batidinhas, vai construindo a maquiagem com calma, não tenha pressa, tá bom? Que você chega lá, ó. E essa make tá molezinha, divas. Tá super fácil. Não fica com preguiça. Então, pega as makes que você tem, senta aí em frente ao espelho e vai fazendo junto comigo. Quero você junto comigo, hein? Agora, vamos voltar para outra paleta. Vou pegar o marrom mais escuro e vou depositar no canto externo da minha pálpebra. Estão vendo? Com outro pincel, tá bom, divas? É importante que você mude de pincel. Esse é um outro pincel e aí eu vou aplicando o marrom mais escuro, ó. Sempre na diagonal, estão vendo? Agora, eu vou pegar o pincel que eu usei, a sombra avermelhada, e vou fazer a junção das duas cores, ó. Eu vou mesclando uma cor com a outra. Sempre esfumando, tá? Não precisa pegar mais produto. É com o próprio produtinho que ficou no pincel. Volto com o pincel marrom, dou mais uma ajeitadinha. Agora, com o pincel de esfumar, sem sombra nenhuma, eu vou pegando a parte final, que eu depositei o marrom, e vou jogar para o meu côncavo. Eu quero esse côncavo um pouco mais marcado, estão vendo? Então, eu vou pegando da parte do final e vou jogando para cima o côncavo, sempre em movimentos circulares. Limpo com o dedo. Agora, com essa sombra bege, aplico abaixo da minha sobrancelha para dar aquela iluminada, deixar o olhar mais levantado. E vamos para o delineado. Bom, vou usar esse da Vult, tá? Eu não vou fazer o passo a passo do delineado com vocês, porque tem vídeo aqui. Então, você trate de assistir o vídeo que tem no canal. A aplicação de cílios, a mesma coisa. Já tem vídeo aqui para vocês, tá bom, queridas? Então, trate de dar uma conferida aqui no canal. E vamos para o lápis. Vou usar esse lápis preto da Colos, abaixo da minha linha d'água, tá bom? Pode passar aí de qualquer jeito, não precisa se preocupar, porque vamos esfumar isso, minha diva. Então, vamos pegar agora a palheta de novo da Beliange. Esse roxinho, estão vendo? Com o pincel caneta, eu vou esfumar esse lápis que aplicamos. Tá vendo como é fácil, gente? É uma coisa maravilhosa, super fácil, molezinha, molezinha. E pronto, minhas divas. A parte dos olhos já estão feitas, agora com a pele também. E olha, gente, que maravilha, que pele de diva. Tem vídeo no canal de como eu faço a minha pele. Vamos para os cabelos. Então, vou aplicar esse umidificador de caixas da Miele Glowtsy. E vou aplicando em todo o meu cabelo, tá bom, divas? Deixa o cabelo aí bem umedecido. Agora, vou usar o ativador de caixas, para dar mais emoliência ao meu cabelo, para conseguir fazer aquele penceado maravilhoso, tá? Então, aí, ó, eu vou aplicando o creme no meu cabelo e já vou esticando, tá? Não tenha pena, não fique com miserê de creme. Aplica bastante creme nessa cabeleira, ó. Eu vou puxando o meu cabelo, vou esticando, porque assim já vai dando o formato do penteado que eu quero. Vou juntando tudo. Jogo bem para frente mesmo, diva. E vou segurando aos pouquinhos, ó. Vou juntando com a minha mão. Vou usar uma xuxinha. É importante que essa xuxinha seja grande, para caber o seu cabelo. Dou apenas duas voltas. E vou ajeitando com a minha mão, dando volume para. Então é isso, minhas divas. Ó, o batom que eu estou usando é o G-Test da Dylos, que eu sei que vocês vão ficar igual uma louca me perguntando. Ele é antiguinho, né? E ele fica lindo na nossa pele. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Mil beijos. Tchau!